Aleluia! Eu quero deixar uma palavra nessa manhã no livro de João, capítulo 6, verso 35 de Antônio, que diz assim Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Eu quero louvar a Deus com um dos meus louvores nessa manhã. Vai acontecer um milagre na tua vida, se você acreditar. Escute aí, ó. Vai acontecer, se você acreditar, o milagre vai chegar, você vai contemplar, o céu vai se mover para abençoar. Vai acontecer, se você usar a fé, fazer a sua parte, entregar os seus problemas, tudo pra Deus resolver. Quando Ele é penal, o milagre é perfeito e completo. Ele é tremendo, é poderoso, em seus milagres não tem erros. Quando Ele faz, ninguém desfaz, Ele é quem faz, Ele é quem manda e desmanda. Ele é demais e acabou de decretar. O milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer, o milagre em sua vida vai acontecer. A vitória garantida vai acontecer, o que você sempre pediu vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, a bênção que eu esperava vai acontecer. A mudança em tua casa vai acontecer, a cura que almejava vai acontecer. Recebe aí. É hoje, é hoje, é hoje, é agora, é agora, eu estou sentindo que já tem gente recebendo. É hoje, é hoje, é hoje, é agora, eu estou sentindo que já tem gente recebendo. Glorifique nessa montanha, porque o seu milagre acabou de chegar. Mas pra isso acontecer, você precisa crer. É assim, ó. Quando Ele alterna, o milagre é perfeito e completo. Ele é tremendo, é poderoso, em seus milagres não tem erros. Quando Ele faz, ninguém desfaz, Ele é quem faz, Ele é quem manda e desmanda. Ele é demais e acabou de decretar. Que milagres vão acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, um milagre em sua vida vai acontecer. A vitória é garantida, vai acontecer. O que você sempre pediu vai acontecer. Vai acontecer, a bênção que esperava, vai acontecer. A mudança em tua casa vai acontecer. A cura que almejava vai acontecer. É hoje, é hoje, é hoje, é agora, é agora. Comece recebeu. É hoje, é hoje, é agora, é agora. Eu estou sentindo que já tem gente recebendo. É hoje, é hoje, é hoje, é agora, é agora. Pode glorificar, foi seu milagre e acabou de chegar. É hoje, é hoje, é agora, é agora. Eu estou sentindo que já tem gente recebendo. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é agora, é agora. Pode glorificar, foi seu milagre e acabou de chegar. Pode glorificar, foi seu milagre e acabou de chegar. Receba o seu milagre.